Amém. Deus seja louvado. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós estamos empenhados em considerar o livro de Esther e dele extrair lições para a nossa vida. E nós estamos na terceira mensagem, no terceiro sermão da nossa série e hoje nós investigaremos o capítulo 3 do livro de Esther. Então acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus, aí mesmo aonde você está. Lemos juntos o versículo 1, primeiro. Depois disto, o reçoero engrandeceu Amã, filho de Ramedata, a Gagita, e o exaltou. Ele deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a iluminação do Espírito Santo mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos que o Senhor nos visite com a tua palavra porque somos carentes do teu auxílio, do teu cuidado, por meio de qual todas as coisas foram feitas e vieram a existir. Que essa mesma voz que criou todas as coisas também transforme os nossos corações essa manhã. No nome de Cristo. Amém. O primeiro versículo do capítulo 3 de Esther, começa com a seguinte expressão, depois disto. E talvez você me pergunte, depois disto, o que pastor? Daqueles eventos que ocorreram no primeiro capítulo e no segundo capítulo. O que são eles? O rei Açoeiro era um rei de um vasto, era um imperador de um vasto império. 127 províncias para ser mais preciso. Da Etiópia até a Índia. E esse rei muito opulento fez uma festa. que demorou seis meses, 180 dias aí para quem gosta de festa. Mas ele sai dessa festa numa situação constrangedora, porque ele, depois de estar muito embebedado de vinho, ele sugere que Vasti, a sua esposa, a sua rainha, se insinue para aquelas pessoas que estavam na festa. Coisa que não aconteceu. Vasti, ela não se dá a esse trabalho. Ela se dá ao respeito e ela não atende a esse capricho de Açoeiro, seu esposo e seu rei. Então ela é deposta do cargo de rainha. Começa-se então um processo para encontrar uma nova rainha. E o contrário do que muitos pensam, que esse processo foi um processo amistoso, um processo amigável, um processo como se parece os nossos concursos de beleza hoje, não foi nada disso. Na verdade, era um reino pervertido. Um rei pervertido. E o que aconteceu no final das contas foi que garotas jovens e garotas virgens foram sequestradas de todas as 127 províncias, de toda a extensão do domínio daquele imperador perverso, e foram forçadas a dormirem com o imperador. E depois de relacionarem-se com o imperador, então ele escolheria aquela que mais lhe agradou. E aí uma menina judia, chamada Hadassah, conhecemos ela como Esther, que dá nome e dá título ao livro, ela é escolhida então como a nova rainha da Pérsia. Ela era uma órfã que fora cuidada por seu tio, Mordecai. E Mordecai, seu tio, a instruiu muito bem para que ela se desse bem nesse processo. E de fato isso aconteceu, ela se torna rainha da Pérsia. Logo depois da ascensão de Esther, Açoeiro sofre um atentado, uma espécie de conspiração para tirar a vida do rei e do imperador. Onde dois guardas estavam conspirando, macomunados no palácio para assassinarem o rei. E Mordecai, pelo que parece, ele era um oficial também, ele tinha algum tipo de cargo ou algum tipo de profissão que envolvia ele estar no palácio, possivelmente um segurança, algo do tipo. Ele ouve essa conspiração e ele avisa o rei. E assim acaba o capítulo 2. Sem nenhuma aparente recompensa por ter salvo o imperador. E aí é curioso que o capítulo 3 começa depois disso, o texto que nós lemos. Depois destas coisas que acabamos de dizer, o rei Açoeiro engrandeceu Amã. Veja que o texto tem um arranjo que sugere para nós que outro homem foi recompensado pelo que Mordecai havia feito. Possivelmente o rei, porque o começo do livro de Esther mostra que o rei tem um grupo de conselheiros e agora o rei está fazendo uma espécie de reforma política. O rei não quer mais uma turma de conselheiros. Ele se sente fragilizado nessa posição. Então o rei começa a centralizar o poder num sujeito chamado Amã, filho de Hamedata, o Agagita. E como é que os persas davam honras a pessoas que tinham patentes superiores se curvando a essas pessoas? E o rei então deixa claro que agora todos deveriam se curvar diante de Amã. Uma espécie de primeiro-ministro. E aí acompanhem com fé a leitura do versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Ninguém queria ser empalado. Ninguém queria ser enforcado. Todo mundo batia continência para o Amã assim como o rei havia dito. Porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai Por que é que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai na tentativa de dissuadir Mordecai desta rebeldia. Mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé. Por que ele lhes tinha declarado que era judeu? Ora essa informação é nova no texto. Mordecai pela primeira vez deixa público que ele é um judeu. Agora a pergunta é por que é que Mordecai está tendo essa atitude e por que agora? Por que que Mordecai aparentemente do nada ele resolve desobedecer agora o rei e não se curvar diante do primeiro ministro? Pode parecer veja bem com atenção esse trecho pode parecer uma resposta óbvia porque eu e você poderíamos dizer assim não nós devemos nos curvar e ajoelhar diante de Deus somente e não diante de homens pode parecer uma resposta simples inclusive pode parecer um ato heróico é Mordecai é o herói ele não se curvou diante daquele homem mas se você está acompanhando com atenção os primeiros capítulos não faz o menor sentido Mordecai ter feito isso vou lhes explicar por que primeiro de tudo a gente pressupõe que esse ato de se curvar diante de alguém é um ato religioso aí sim a gente diz não podemos adorar ninguém somente a Deus você não viu Daniel? pastor ele não se curvou lá diante Dario você não viu Sadraque Mesaque Abednego ele não se curvou lá diante da estátua de Nabucodonosor é isso mesmo não pode se curvar diante dos homens mas aqueles casos eram casos religiosos casos de culto nesse caso aqui não se tratava de uma situação religiosa se tratava de um cumprimento civil muito próximo do que a gente tem hoje de quando um policial de patente menor bate continência por um sujeito de continência maior era um ato puramente civil um comportamento político ele se curvar reverenciar um sujeito que estava dentro da hierarquia social acima dele não significava comprometer a sua religião isso é o primeiro ponto segundo ponto nos parece incoerente porque Açoeiro não tem porque Mordecai ele não tem problemas por exemplo em se curvar diante de Açoeiro acontece no capítulo 8 por exemplo de Esther entrar diante do rei Açoeiro e se curvar também diante de Açoeiro então é muito incoerente essa atitude de Mordecai não se curvar diante de Amã por que isso agora? mais um ponto pra reforçar essa ideia Mordecai não tinha problema em viver como persa Mordecai aqui gente não é um símbolo de herói judeu não por que? há 40 50 anos atrás o rei Ciro já tinha liberado o povo judeu pra voltar pra Jerusalém o que que Mordecai estava fazendo na cidadela de Susã? ele estava vivendo como um persa e ele não via problema nisso e várias coisas apontam pra esse indício vários indícios apontam nesse sentido por exemplo o nome dele é Mordecai Mordecai é um nome pagão dado em homenagem a uma entidade pagã a um deus pagão Mordecai está vivendo como um mundano vivia na cidadela de Susã inclusive trabalhava no palácio tinha um cargo no palácio e mais do que isso Esther também é um nome pagão Radás é o nome de Esther mas Esther se torna Esther porque eles estão vivendo na Pérsia então nos parece que não há um comprometimento do coração de Mordecai com o deus dos judeus e mais do que isso parece que Mordecai está de alguma forma coando mosquito engolindo um camelo porque ele vê problema em se curvar diante do primeiro-ministro mas ele não viu problema por exemplo em impelir em articular as coisas de forma que a sua sobrinha se tornasse um brinquedinho de um rei perverso a man está longe de ser um Daniel por exemplo que disse eu não vou me contaminar com os manjares do rei a man está longe de ser um Sadraque Mesaque Abednego a perdão Mordecai está longe estão atentos aqui o pessoal que está aqui o pastor e a banda só tem um em cada lado eu estou olhando aqui e você que está aí em casa também em todo o Brasil Deus te abençoe na sua casa mas veja Mordecai está longe de ser um grande herói ele está vivendo como um completo persa mas por que que exatamente nesse ponto da história o Mordecai ele decide em surgir numa rebelião contra o primeiro-ministro parece-me que Mordecai nesse momento ele começa ele começa a ele começa a descobrir coisas sobre a sua identidade de judeu parece-me que ele começa a entender que ele precisa viver como um judeu ainda que na Pérsia e isso trará consequências ele precisa arcar com as consequências de ser do povo de Deus o problema não é se curvar reverenciar uma autoridade civil o problema é quem é essa autoridade civil quem é esse tal de Amã a Bíblia dá duas informações a respeito dele diz que ele é filho de Hamedata e diz que ele é Agagita talvez você não frequenta a escola dominical você não sabe o que isso significa deixa eu te contar uma história quando o povo de Israel saiu do Egito há muitos anos antes destes acontecimentos um povo chamado Amalequitas o povo de Amaleque atacou covardemente o povo de Deus no deserto o povo de Deus estava fragilizado no deserto o povo de Deus estava sem recursos no deserto com várias pessoas enfermas doentes e esse povo covarde atacou pelas costas pelas laterais e matou doentes velhos crianças de forma covarde e então as tropas de Israel se organizam e entram em batalha contra os Amalequitas é uma batalha icônica na escritura sagrada você encontra ela lá no livro de Êxodo você vai se lembrar desse fato os judeus estão perdendo a guerra aí Moisés sobe no monte e levanta as mãos aí eles começam a ganhar aí Moisés se cansa abaixam as mãos e aí eles começam a perder aí fica um do lado outro do outro segurando as mãos de Moisés pra cima pra que o povo vença aquela batalha ali acontece de Jeová ser chamado de Jeová nissi o senhor é a nossa bandeira o senhor é o nosso estandarte então eles vencem os Amalequitas e Deus naquele dia jura que vai de uma vez por todas exterminar os Amalequitas porque a sua perversidade chegou em níveis inimagináveis o povo continua o seu percurso alguns anos depois o povo entra na terra prometida e aí passam-se 400 anos é o período que nós conhecemos como o período dos juízes 400 anos depois instaura-se a monarquia em Israel primeiro rei em Israel Saul e o que acontece quando Saul assume o poder Deus agora vai cumprir a sua promessa note Deus vai cumprir sua promessa de exterminar os Amalequitas e Deus diz assim Saul reúne o exército vai lá e destrói os Amalequitas porque eu prometi há mais de 400 anos atrás que eles deixariam de existir e aí Saul não faz o trabalho direito ele se insoberbece com os despojos Deus havia dito para eles matarem inclusive os animais mas ele traz animais ele traz o rei porque trazer o rei vivo para humilhá-lo publicamente era uma espécie de ostentação do despojo e como era o nome do rei que Saul trouxe dos Amalequitas Agag ascendente direto de Amã ou Agagita descendente de Agag ai como a Bíblia é bela quando Amã viu versículo 5 que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele encheu-se de furor porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai matar apenas Mordecai porque ele haviam declarado que de que povo era Mordecai por isso Amã procurou destruir todos os judeus povo de Mordecai que havia em todo o reino de Açoeira quando Amã sabe que Mordecai é judeu a vingança está aí não vou matar apenas Mordecai eu vou matar todo o povo judeu porque é uma briga de família e é uma briga antiga de família aqui está a minha chance de exterminar o povo que quase destruiu o meu povo aqui já fica uma lição para nós quando Deus mandar você fazer uma coisa faz direito porque senão isso traz consequências graves para sua vida se Saúl tivesse cumprido os propósitos do eterno Deus da forma como deveria isso não teria acontecido e veja que cena curiosa Saúl investido do poder do Deus todo poderoso rei de Israel ele tem em suas mãos o povo amalequita e ele não destrói o povo amalequita e agora um descendente direto de Agag investido dos poderes dos reinos desse mundo investido da glória da pérsia tem mordecai e todo o povo judeu na mão e sabe o que é mais curioso que Esther capítulo primeiro diz que Mordecai era da tribo de Benjamim Saúl era da tribo de Benjamim veja quando a casa de Benjamim pôde destruir os amalequitas não fez e agora os amalequitas estão prontos para destruir a casa de Benjamim veja que falta de proporcionalidade veja que Amã conhece a história o normal aqui seria primeiro Mordecai se convar diante do primeiro ministro mas ele não faz por conta de uma rixa antiga o que cabe a Amã seria executar uma pena mesmo que de morte apenas contra Mordecai mas ele atenta contra todo o povo de Deus verso 7 no primeiro mês que é o mês de Nissan no décimo segundo ano do reinado de Açoeiro foi lançado o PURS isto é fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês e o sorteado foi o décimo segundo mês que é o mês de Adar isso aqui é muito curioso porque Amã para bolar o seu plano maléfico de destruir todo o povo de Israel o primeiro apoio que Amã vai correr atrás é de um apoio religioso porque esse lançar sortes com PURS era um ritual pagão um ritual religioso sacerdotes pagãos que faziam esse ritual de se escolher uma data para alguma grande investida militar um rei ou alguém de muito poder ia até um sacerdote pagão e dizia assim fazia uma espécie de consulta olha que dia que eu devo fazer determinada coisa que dia que eu devo invadir determinado país então eles lançavam era um ritual religioso veja o Amã procura na religião uma justificativa uma plausibilidade para as coisas ruins que ele tem no próprio coração e ora se não é assim que todos os seres humanos se relacionam com com seus deuses de forma utilitarista de forma a tentar imprimir em sua religião os seus próprios desejos é por isso que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não se deixa moldar é por isso que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não se deixa ser comprado por alguns miseros reais que você dá de oferta ou de dízimo é por isso que não é possível negociar com o Todo Poderoso é por isso que não é possível barganhar com aquele que tem todas as coisas mas nas religiões pagãs é assim e o Amã ele não apenas procura e busca um apoio religioso mas depois desse ritual ele também procura agora um apoio político o apoio do rei porque para capitanear um genocídio com essa magnitude era preciso de muito dinheiro e de muita influência e aí veja que engraçado para não dizer outra coisa é a argumentação de Amã diante de Assuera acompanha na sua Bíblia por favor versículo 8 então Amã disse ao rei Assuero veja Amã chega e diz assim rei preciso falar contigo veja bem existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino cujas leis são diferentes das leis de todos os povos eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los se for do agrado do rei decrete-se que sejam mortos e eu porei nas mãos dos que executarem a obra trezentas e quarenta toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei então o rei tirou da mão o seu anel cinete e o deu a mão filho de rei madata a gajita inimigo dos judeus e lhes disse atenção para esse verso fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser amã faz uma descrição muito vaga inconclusiva e generalizada é uma argumentação completamente infundada é uma acusação leviana porque primeiro apenas um homem tinha desobedecido amã mordecai ele fala para o rei que é um povo e apenas um homem tinha desobedecido uma regra do rei ele diz que o povo desobedecia todas as leis do rei todas as regras do rei e mais ele é tão ardiloso e ele é tão é é cheio de artimanhas e articulações políticas que ele apela para o sentimento de fragilidade do imperador ele diz assim olha tem um povo que é rebelde que não te obedece e se você conhece um pouco de história ou se você não é um leitor tão ávido mas gosta de filmes e se lembra do filme dos 300 de esparta o rei açuero também conhecido na escritura sagrada como rei xerxes tinha vindo de algumas derrotas militares na grécia os espartanos por exemplo tinham resistido o imperador grego o imperador persa apelar para isso tem um povo aí que não vai te obedecer era no fundo fazer o rei xerxes ou o rei açuero se lembrar de suas derrotas militares e isso ele não podia tolerar não, não, não se tem algum povo que pode sugerir algum tipo de rebelião então nós precisamos exterminá-lo e mais do que isso ele também apela para o bolso do imperador ele diz olha destruir esses judeus vai dar um lucro danado 340 toneladas puladas de prada alguns imperadores depois de açuero ele isso não é exclusivo de açuero e de amã vários imperadores já tentaram destruir os judeus inclusive recentemente na segunda guerra irmãos é bem isso é só você pegar um ardiloso e um nefasto como como a amã e associar a um negligente e irresponsável imperador que você cria um pandemônio por que irresponsável e negligente pastor eu não sei se você notou mas a amã sequer fala que povo é ele fala tem um povo aí e o imperador sequer vai investigar o caso o imperador diz ah é então tá bom toma aqui a autoridade para você fazer o que precisa ele não se dá conta da situação ele não toma pé da situação ele não investiga ele não quer saber o que é melhor para o povo inclusive o verso 15 diz que a cidade ficou perplexa com esse assunto com esse novo decreto ele só quer saber o que é bom para ele e os poderosos desse mundo são assim irresponsáveis negligentes acreditam em falácias como essa criada por amã o seu conselheiro real e veja o que diz o verso 12 no dia 13 do primeiro mês chamaram secretários do rei e segundo tudo que amã havia ordenado se escreveu aos sátrapas do rei aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo a ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua foi escrita em nome do rei açoeiro e selada com anel cinete anel cinete para quem não sabe é aquele anel que tem uma espécie de selo aonde se se pega uma cera esquenta ela derrete aí coloca o anel e ali fica com um selo real autoridade real as cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias com instruções para que num só dia o dia treze do décimo segundo mês que é o mês de Adar todos os judeus tanto os jovens como os velhos as mulheres e as crianças fossem destruídos mortos e aniquilados que os seus bens fossem saqueados uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia veja Amã e açoeiro estão criando uma convunção social eles estão criando um verdadeiro pandemônio eles estão criando um dia aonde se daria carta branca para se matar inclusive pessoas civis matar judeus e aqueles que matassem famílias de judeus poderiam ficar com seus próprios bens veja quanto tipo de mal foi criado um genocídio gratuito de um povo inteiro baseado numa acusação falsa a morte de várias pessoas inocentes que seriam mortas por conta da atitude de um homem de Mordecai que não quis se curvar e além de um estado homicida além de um estado assassino eles estariam transformando uma série de cidadãos persas em assassinos porque como você percebeu no texto o decreto previa que se um cidadão de bem amolasse a sua faca e matasse judeus ele poderia ficar com os bens olha um assassinato estimulado pelo próprio estado pensa você na cena de ser um judeu e ter vários vizinhos persas ou de outras províncias e em todas as províncias da índia até a etiópia como diz os primeiros versículos de ester capítulo 1 a 127 províncias aonde tivesse um judeu ele poderia ser caçado e morto por qualquer um tudo isso por conta da sede de vingança exacerbada de um homem da negligência e irresponsabilidade de um rei que só vê os seus próprios interesses Amã e Açoeiro acham que estão apenas numa jogada política numa articulação política mas o que Amã e Mordecai não sabem é que embora um seja primeiro ministro e outro seja imperador do maior império existente o que eles não sabem é que no tabuleiro de xadrez da grande história eles são apenas espiões do imperador das trevas satanás a velha serpente e o que eles não sabem é que essa luta que eles estão travando não é entre Amã e Mordecai não é entre os extintos amalequitas e os judeus essa guerra é uma guerra cósmica que começou muito tempo atrás o que eles não sabem é que eles são apenas espiões do xadrez do tabuleiro da guerra entre Deus e a velha serpente o que eles não sabem é que essa é apenas uma batalha mas a grande guerra se iniciou no jardim quando a ardilosa serpente convida a raça humana pra se rebelar pra fazer parte da sua rebelião cósmica que começara lá no céu contra o verdadeiro rei esse é apenas um episódio é apenas uma batalha não é a guerra a guerra é uma guerra espiritual que tem seu início quando a velha serpente engana a mulher e começa então a grande rebelião cósmica é isso que Deus diz pra serpente porém inimizade entre ti e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela meus irmãos toda a história desde o primeiro marte cristão que foi abel se você é presbiteriano se você é presbiteriano aliancista então o primeiro marte cristão não foi estevão foi abel primeiro do povo de deus a morrer toda a história ela é perpassada pela inimizade entre os filhos da serpente e o filho da mulher desde caim e abel já fica claro aqueles que são filhos da serpente e aqueles que são filhos da mulher o que eles não sabem e é muito importante que você entenda isso o livro de ester é apenas um capítulo não é uma uma história em si mesma é apenas um capítulo da grande história da redenção o livro de ester é importante que você saiba disso que na inimizade eterna prevista por deus no jardim satanás ele logo começa a mexer as suas peças no xadrez pra tentar limitar os planos de deus pra tentar frustrar os planos de deus em trazer o seu filho o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e você pensa que agonia que deve ser pra serpente não saber quando aquele que esmagaria a sua cabeça viria quando deus escolhe abraão talvez a serpente pode ter pensado será que é este será que é este que esmagará minha cabeça então vamos tentar fazer de tudo pra pará-lo e a serpente usa os seus filhos pra tentar destruir abraão de todas as formas mas não era abraão ainda e abraão tem isaque será que é isaque e a serpente usa todo o seu poder cósmico pra tentar parar o plano de deus mas não era isaque e nasce jacó será que é jacó e desde o nascimento a serpente está estimulando jacó interna e externamente conduzindo ele a todo tipo de mal porque pode ser este o escolhido mas não era jacó talvez um dos filhos de jacó judá vou trazer fome pra terra porque aí esses meninos morrem e aí a semente não vai germinar o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente nunca vai nascer mas aí deus usa josé manda ele pro egito faz aquela coisa toda sabe pra que no final das contas não era pra salvar josé era pra salvar judá porque era da tribo de judá que viria o leão era da tribo de judá que nasceria o filho que esmagaria a cabeça da serpente e os filhos da serpente em toda a história estão sendo manipulados pela velha serpente pra tentar fazer com que os planos de deus sejam frustrados agora no egito a serpente tem a chance de destruir o povo vamos matar todos os meninos com menos de dois anos assim ele não nasce mas deus tinha um plano pra moisés porque moisés tiraria o povo e o povo voltaria e viveriam em altos e baixos na terra prometida na época dos juízes mas depois viria um rei saú e depois viria davi será que é davi o escolhido e a serpente tenta de todas as formas matar davi desde o início mas não era davi e a serpente continua tentando salomão e aí o reino do norte é levado pra o cativeiro depois o reino do sul é levado pro cativeiro mas deus tá mantendo da promessa que nasceria da mulher ele tá mantendo a semente ele tá mantendo a semente em toda a história mesmo com todas as tempestades e atrocidades causadas pela velha serpente até que nasce de Maria a virgem aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente Amã tentar matar todo o povo judeu era apenas um destes eventos aonde a serpente com toda a sua fúria está usando seus filhos porque se esse plano aqui que a gente acabou de ver der certo Jesus não nasce os judeus estão extintos a semente através do qual o filho prometido filho da mulher o descendente que haveria de vir estará completamente aniquilada mas deus está mantendo seu povo a salvo mas deus está em toda a história mantendo seu povo a salvo eu não quero te contar spoilers para que você não perca o desejo dos próximos capítulos desse livro incrível mas se jesus nasceu e se você está aqui hoje é porque amã e mordecai e açoeiro não conseguiram colocar esse plano em prática se você está aqui hoje é porque estes intentos não deram certo é uma cena para os próximos capítulos algumas lições o verso 15 diz que a cidade ficou perplexa como assim vai ter uma matança em massa aqui na pérsia civis frágeis civis que não podem sequer se defender vão ser mortos assim a cidade ficou assustada e sabe o que açoeiro e a mãe estavam fazendo lê aí na sua bíblia no versículo 15 eles estavam se divertindo no palácio bebendo vinho bebendo bebidas alcoólicas no palácio é assim que os poderosos deste mundo os filhos da serpente agem os filhos da serpente não estão nem aí com o mundo enquanto os cidadãos estão sofrendo os filhos da serpente estão se embebedando dando risada mas haverá um dia que a vitória do descendente se concretizará e todos os filhos da serpente serão julgados pelo descendente e serão punidos severa e eternamente por todas as atrocidades cometidas em segundo lugar o verso 10 que eu pedi para que vocês tivessem atenção é na frase que açoeiro diz para a mãe ele dá o anel e diz assim faz o que você quiser com esse povo aqui não esse povo é de Jeová esse povo não é de açoeiro esse povo não é de Amã embora vivendo na Pérsia e em todas as províncias sob o domínio do imperador esse povo tem dono esse povo é de Jeová não faz com o povo de Deus o que ele quiser não os poderosos dessa vida não faz o que eles querem com a igreja não nós temos dono inclusive fomos comprados por um alto preço de sangue Amã ouve de açoeiro faz o que você quiser com esse povo e Amã vai correndo e lança sorte para ver que dia que ele deveria matar o povo mas ele esqueceu de ler provérbios 16, 33 que a sorte ela é lançada com dados mas quem dá o resultado é o Senhor Todo-Poderoso você acha que é sem razão que quando eles lançaram os dados o dia escolhido foi o dia 13 de dezembro do último mês do mês de Adar se fosse no nosso calendário de dezembro exatos um ano depois onze meses depois porque dá tempo para que o plano de Deus seja posto em prática e os planos da velha serpente sejam frustrados irmãos nós também vivemos exilados nós também somos cidadãos do país celestial que estamos vivendo aqui nesse mundo nessa grande Pérsia secular estamos aqui sendo jogados de um lado para o outro a bel prazer de poderosos como Amã e Açoeiro e nós vivemos nesse mundo aqui assim como um judeu que vivia na Pérsia nós vivemos nesse mundo aqui de forma bem difícil porque as categorias com que esse mundo funciona não nos favorece não favorece um cristão e viver como um cristão nesse mundo implica em dor perseguição e ameaças constantes mas assim como Mordecai um dia se levantou e disse aqui não você e eu também devemos na força do Espírito Santo viver como verdadeiros cristãos nós estamos em guerra numa guerra cósmica a mesma guerra que Abel lutou a mesma guerra que Jacó lutou a mesma guerra que Davi lutou a mesma guerra que Policarpo de Esmirna lutou a mesma guerra que Charles Spurgeon lutou nós estamos numa guerra contra os intentos da velha serpente cabe a mim a você entender que cada vez que você luta contra um pecado você não está apenas lutando contra um pecado para beneficiar a si mesmo quando você está lutando contra um pecado você está sendo parte de uma guerra cósmica entre a promessa do descendente e a velha serpente tendo isso em perspectiva isso nos ajuda a não parar não pare de orar não pare de estudar a escritura não pare de vir à igreja você está em guerra mas em último lugar embora nós ainda estamos em batalha nós estamos igual aqueles times que já venceram o campeonato mas precisa jogar para cumprir tabela Jesus já venceu na cruz do calvário nós já sabemos o final nós seremos vitoriosos nós vivemos a partir do poder daquele que esmagou a cabeça da velha serpente você não vence o seu pecado porque você conseguiu se disciplinar no seu comportamento você não vence os pecados porque você foi muito resoluto e conseguiu viver de maneira digna você vence pecados você consegue dizer não para tentações pelo poder do filho pelo poder do descendente quando a serpente sussurrar no seu ouvido assim como fez com Eva se lembre o descendente já esmagou a cabeça da serpente você age a partir desse poder final de contas se Deus é por nós quem será contra nós quem será contra nós vamos orar Deus nosso Pai bendito nos dê a dignidade o vigor a força necessária para embora vivendo nesse mundo secular viver como verdadeiros filhos de Deus não permita que a gente viva acomodado nos padrões da Pérsia assim como Mordecai na primeira parte desse capítulo mas que nós vistamos a armadura espiritual e guerriemos levando na bandeira no estandarte o sangue de Cristo que nos dá poder sobre todas as coisas porque na cruz do calvário tu zombaste da velha serpente que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna no nome de Cristo amém amém Deus te abençoe meus irmãos vamos dar a bênção e depois nós teremos alguns avisos antes do nosso encerramento que a graça a misericórdia e as doces consolações do Pai do Filho e do Espírito Santo seja com todos não só aqui mas por todos aqueles que estão espalhados em suas casas e em todos os lugares desse Brasil no nome de Cristo amém amém